Qual é o principal fator determinante para o desenvolvimento da autoestima sadia? O principal fator determinante? Olha, deixa eu pensar, né, Tiago? Mas eu entendo que é a vontade, vamos colocar por aí, né, eu preciso ter lucidez e vontade de fazer o autoenfrentamento, para me conquistar, porque eu não vou ganhar a autoestima, né, não é alguma pessoa de fora que vai me ajudar a ter autoestima, eu preciso conquistar, construir a autoestima. Claro que a mesologia, o meio que nós vivemos, né, tem uma influência forte na nossa autoestima, né, então, isso é um fator que influencia bastante, às vezes, por questões de familiares, né, de cultura, né, que nunca tem elogio, tem famílias que nunca tem elogio, não reconhece as suas conquistas, né, e às vezes isso influencia na autoestima da pessoa, que ela começa a acreditar desde criança que ela realmente não tem capacidade, né. Mas existe uma condição, como eu comecei falando aqui na nossa condição de intermissivista, né, então, tem uma condição que a gente chama na conscienciologia de inversão mesológica. O que é inversão mesológica? É quando eu faço ao contrário, quando eu viro o jogo, né, então, a minha condição madura, autoconsciente, autolúcida, influencia no meio, né, então, eu não fico mais tão dependente da mesologia, né, a minha capacidade, a minha visão, né, a minha autoconsciência multidimensional me dá lucidez e sustentação energética suficiente para que eu contença ao contrário, eu influencio no meio que eu estou, né, então, eu acho que é por aí, a gente pensar multidimensionalmente e galgando os degraus aí da evolução, né.